Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia, nossos ouvintes, telespectadores, o nosso Jornal da Rede Alespe. Eu sou Sérgio Everton e esse é o seu Jornal da Rede Alespe. E eu sou Guga Mendonça, aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alespe. Vamos às manchetes do nosso Jornal. O Governo de São Paulo autoriza a retomada da expansão da linha verde do metrô. E na retrospectiva de hoje você confere as leis sancionadas na área de educação do Estado de São Paulo. Jornal da Rede Alespe. Pô, e nesta segunda-feira seguimos aí com o balanço dos trabalhos legislativos em 2019. Os trabalhos das comissões, enfim, do ano de 2019, do ano passado. Tem muita coisa aí, a gente vem dentro do jornal mostrando todo o trabalho dos deputados no ano passado. E hoje você confere as leis sancionadas na área de educação no Estado de São Paulo. Vamos fazer um apanhado, meu caro Sérgio. E um dos projetos foi enviado pelo governador João Doria à Assembleia Legislativa. Ele institui o programa Dinheiro Direto na Escola Paulista. O objetivo é dar assistência adicional às escolas estaduais de educação básica e também possibilitar a autogestão das unidades de ensino. Nós vamos conseguir primeiro pagar uma dívida atrasada que tem com as APMs, com as associações de pais e mestres das escolas. São 47 escolas que estão com dívidas enormes de uma conta que não era delas, que era do Estado. Então, esse projeto acabou de sanar isso. E daqui para frente, muito mais rápido, para fazer pequenas reformas, ampliações, pinturas de escola, parte de acessibilidade, energia, cobertura de quadra, pode ser feito com recurso direto na escola. E este foi o líder do governo, Carlão Pinhatari, do PSDB, que explicou mais detalhes dessa proposta, não é mesmo, Sérgio? Acabou de falar agora. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL fala, neste momento, como a lei pode beneficiar as associações de pais e mestres. Ele soluciona uma questão das dívidas das APMs, dívidas com recursos trabalhistas, porque em gestões passadas, o governo, ao invés de contratar funcionários do quadro de apoio escolar, ele transferia essa obrigação para as APMs. E outro projeto de lei que envolve a área da educação foi criado pelo deputado Rodrigo Gambale, do PSL. A proposta determina que as escolas públicas de ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo apresente aos alunos pelo menos uma palestra do POERD, o Programa Estadual de Resistência às Drogas, a cada ano letivo. Pois é, Gambale explica agora os motivos que fizeram com que ele apresentasse essa lei. Muitas vezes o POERD acaba sendo aplicado nas escolas apenas um ano. E o problema da droga, a gente enfrenta ele de forma constante. Muitas vezes a gente lê um livro e acha que esse livro mudou nossa vida, mas se a gente não praticar aquela mensagem no dia seguinte, a gente acaba esquecendo. E a deputada Marcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, explica por que votou favoravelmente a proposta. Eu acho muito interessante, eu acho que conhecimento, quando ele é difundido, quando ele é divulgado, eu acho fundamental. Então, quando a gente vai levar mais conhecimento para as unidades escolares estaduais, eu penso que é fundamental e é muito importante. Então, por isso que nós votamos favoravelmente ao projeto. Um terceiro projeto de lei aprovado e de autoria do deputado Roberto Moraes, do Cidadania, ele prevê a oferta de uma alimentação especial adaptada para alunos com restrições alimentares nas escolas da rede pública estadual. E todas as leis já foram sancionadas pelo governador João Dória e entraram em vigor após serem publicadas no Diário Oficial. Jornal da Rede Alesbe. E a apreensão dos estudantes candidatos a uma vaga no ensino superior aumentou desde que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, reconheceu no sábado que houve inconsistências na correção dos gabaritos do Enem 2019. Segundo o ministro, a falha ocorreu na transmissão das informações. Quem fez a prova de uma cor, teve o gabarito corrigido como se fosse de outra cor. O desempenho no Enem é um critério para concorrer no sistema de seleção unificada que oferece 237 mil vagas em universidades federais de todo o país. O período de inscrições foi mantido. Vai de amanhã até sexta-feira, dia 24. E de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem, 3,9 milhões de pessoas fizeram as provas entre 3 e 10 de novembro. Bom, segundo as informações, a princípio, o erro havia atingido apenas a correção de gabaritos do segundo dia, quando houve provas de ciências da natureza e de matemática. Mas ontem, o INEP afirmou que a previsão será feita nos dois dias do exame. E o INEP criou um e-mail para os candidatos que se sentirem prejudicados. O endereço é enem2019.gov.br. Jornal da Rede Alesbe. O governo de São Paulo autorizou na sexta-feira a retomada da expansão da linha verde do metrô. As obras devem recomeçar neste semestre e a previsão é de que o novo trajeto chegue à Estação Penha, que fica na Zona Leste da capital paulista, até 2026. Portanto, mais seis anos aí. Prometida para ser entregue em 2013, a linha 2 verde do metrô tinha como projeto inicial seguir até Guarulhos, na Granha de São Paulo. No fim de semana passada, o governo paulista anunciou que as obras da linha vão recomeçar ainda neste semestre. Com a previsão de chegar até 2026, como falamos há pouco, a Estação Penha, que fica na Zona Leste de São Paulo. E o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Ibaldi, falou sobre a ampliação da linha verde do metrô. Serão mais oito quilômetros, como bem colocado, mais oito estações a serem construídas entre a Estação Vila Prudente atual e a operação que conecta com a linha 15 Prata, que chegará à Estação Penha da linha 3 Vermelha, possibilitando que a linha 2 vire e chegue a mais de um milhão e cem mil passageiros, um projeto que agora se torna obra, iniciando hoje, com prazo de execução de seis anos, lembrando que iniciamos com projetos executivos, que é raro nas obras que anteriormente foram feitas. Então, com planejamento e responsabilidade, a extensão da linha 2 verde integra e melhora a mobilidade urbana dos cidadãos da Zona Leste de São Paulo. Pois é, mais condições melhores aí para a população, andar de metrô, pegar metrô, a expansão dessas linhas vai trazer muito benefício aqui à população do Estado de São Paulo. E o novo trajeto da linha verde do metrô terá mais oito estações, cruzando a Zona Leste de São Paulo e beneficiando mais de 300 mil pessoas por dia. E o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, falou a nossa reportagem sobre a extensão da linha 2 verde do metrô. Vamos ouvir. Além dessa extensão, ela vai integrar muitas linhas e ela abre o caminho para que o metrô finalmente chegue a Guarulhos. Porque a autorização que o governador Doria faz hoje faz com que as obras possam ser realizadas até a estação Penha e depois da Penha, atravessando o rio Tietê, ligando a cidade de Guarulhos, que é a maior cidade da região metropolitana de São Paulo. Então, isso significa planejamento. Ano passado o governador autorizou os projetos executivos, agora autoriza as obras, os recursos estão garantidos e passo a passo a população de São Paulo vai ter mais mobilidade urbana. Legal. Palavras aí do Rodrigo Garcia, do nosso vice-governador, que foi deputado aqui, foi presidente, inclusive, desta casa. E um negócio importante a ressaltar, Sérgio, a linha 2 verde é aquela clássica linha que passa pela Avenida Paulista, uma das mais antigas de São Paulo, tendo sua expansão aí. Hoje ela liga a Vila Pudente, a Vila Madalena. Exatamente. Mas aí o governo do estado tem como meta aumentar essa linha, né, Sérgio? Que bom. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou a lei que obriga os cinemas da cidade a oferecer ao menos uma sessão mensal adaptada a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e suas famílias. A lei entra em vigor no prazo de 90 dias. O descumprimento implica, em advertência, multa de 3 a 10 mil reais e até a interdição do estabelecimento. E as sessões deverão ter luzes levemente acesas, o volume de som reduzido e liberada a circulação dos espectadores pelo interior da sala, bem como a entrada e a saída durante a exibição do filme. A lei também ainda prevê que não seja veiculada publicidade comercial. Bom, e agora, gente, vamos a uma pausa, fazer uma pequena pausa, vamos ao intervalo e voltamos já já com o nosso Jornal da Rede Alespe. Até já. Nós estamos aqui com a deputada Beth Saão do PT e vamos falar agora um pouquinho dos destaques do mandato dela de 2019. Vão um ano de bastante enfrentamento, mas, ao mesmo tempo, às vezes é nessas adversidades que a gente vai amadurecendo ainda mais e vai encontrando alternativas para abrir novos caminhos e novas perspectivas. Nesse sentido, acho que o meu mandato, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como ouvidora hoje da Assembleia Legislativa, que muito me honra, o membro de CPI, as frentes parlamentares, que são muito importantes em defesa da mulher, em defesa das aposentadorias, em defesa das universidades, dos institutos de pesquisa. Então, são temas e causas que a gente vem trabalhando no sentido de poder minimizar os problemas que esses segmentos têm enfrentado. Você veja bem que a questão das mulheres, por exemplo, com o aumento de feminicídio foi o crime que mais aumentou no Estado de São Paulo. O meu projeto, que foi aprovado no funcionamento das delegacias de defesa da mulher, 24 horas, infelizmente vetado pelo governador Doria. Então, nós temos outra batalha, que é derrubar esse veto para permitir que todas as, mais de 130 delegacias do Estado possam funcionar 24 horas por dia. Porque tem uma relação direta entre a abertura das delegacias e a redução da violência. Então, esse é um tema caro para nós. Apresentamos o pedido de uma CPI do feminicídio, está na fila, a gente vai negociar, tentar falar com o presidente para ver se nós conseguimos colocar a instalação dessa CPI, porque ela é importante. E ela não pode ter viés de partido A, partido B ou partido C. Ela tem que estar trabalhando em defesa da mulher, pela redução da violência sobre a mulher. E que, obviamente, vai atingir também crianças e adolescentes, que hoje são vítimas de violência, são vítimas de abuso. Então, esse escopo, esse universo todo que sofre, que sofre assédio, que sofre violência, que sofre agressões e que morre por conta, de fato, de ser mulher, da criança até a mulher adulta, nós precisamos trabalhar. Ser mulher tem obrigação de ter um foco muito específico nesse sentido e que essas ações aqui possam repercutir junto ao governo do Estado, as respectivas secretarias, para que novas políticas públicas sejam implementadas no sentido de poder mudar e transformar a condição de vida das mulheres aqui nesse Estado. A gente avalia, eu gosto de fazer sempre uma autocrítica, sou muito exigente comigo mesma, mas acho que o mandato foi muito atuante. A gente conseguiu pautar várias questões aqui na casa, fora da casa também, com repercussões importantes, com denúncias, com investigações, com defesas intransigentes, principalmente na área da saúde. A Frente Parlamentar, que agora eu lancei em defesa da FURP, em defesa da Fundação Ococentro, que são duas instituições fundamentais, uma na questão do câncer e outra na produção de medicamentos, e a gente sabe que atende principalmente a população de baixa renda, e isso me satisfez muito. A participação nossa na CPI da FURP, mostrando para toda a população, abrindo, desnudando, que aquela foi uma empresa que hoje sofre problemas, os problemas foram ocasionados pelo governo, pelos sucessivos governos que passaram pelo Estado de São Paulo, que não tiveram responsabilidade com essa empresa. Estamos segurando aqui na unha, então isso para nós é um ganho importante. A gente ganha tempo, mas ganha-se também na medida em que a própria opinião pública vai tendo mais informação e as nossas lutas vão adquirindo mais legitimidade. Isso para nós é importante, é trabalhar com causas muito bem claras, muito bem definidas, que possam trazer contribuições para a população do Estado de São Paulo. Então, a sua principal expectativa para 2020? Olha, a gente espera que, primeiro, nós temos um desemprego enorme, o Estado de São Paulo também vive e também vive isso, as desigualdades são grandes, população em situação de rua aumentando, muito grande, você viu agora recentemente a morte de moradores de rua, numa crueldade sem precedentes. Então, o que a gente quer? A gente quer um Estado livre disso, mas livre no sentido que essas pessoas possam ser incluídas. Então, que esses programas sociais possam ser retomados, que haja recursos para isso, porque é muito fácil falar em programa social e aí chega na hora de distribuir os recursos, esses recursos não existem. Ninguém faz política pública se não tiver investimento, de modo que o governo do Estado precisa ter sensibilidade nesse sentido. Então, as nossas expectativas é que, de fato, aquilo que é discurso vire prática, porque, às vezes, se tem um discurso eleitoral, quando se chega, de fato, no exercício da função pública, não se vê esta narrativa, esses discursos se transformando em ações efetivas que possam beneficiar o conjunto da população, em especial da população que mais precisa. O fato de nós termos o Estado mais rico do país, com quase 240 bilhões de orçamento, você tem aí 17 bilhões que é retirado desse orçamento para beneficiar, sabe Deus quem, com as tais das isenções fiscais, se uma parcela desses recursos voltasse para o orçamento, certamente não faltaria dinheiro para a educação, não faltaria dinheiro para a saúde, não faltaria dinheiro para atender as comunidades e os territórios carentes nesse Estado. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. De volta! Muito bem, telespectadores, ouvintes, estamos de volta aqui em nossos estúdios, da nossa rádio, para continuar o nosso Jornal da Rede Alesp. Para toda a Rede Alesp, vamos lá. Exatamente. Um estudo divulgado às vésperas do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, mostra que os 2.153, olha isso, bilionários do mundo, você está entre esses aí, ô Guga? Obviamente que não. São mais ricos do que 60% de toda a população do planeta. Eu estou entre 60%. É, eu também. A Mônica eu não sei, né? A Andreia, que chegou agora da Itália, estava em Veneza. E a pesquisa foi feita, meu caro Sérgio, pela ONG Oxfam, e destaca a concentração de riqueza, em detrimento, sobretudo, das mulheres primeiras vítimas da desigualdade. É, mas olha, vou te falar uma coisa, as mulheres estão cada vez mais perto aí dos homens, né? A igualdade, tanto no trabalho, nas posições de destaque, de direção, presidência de empresas, elas estão aí lado a lado com os homens. Portanto, provavelmente, tem mulheres aí bilionárias, viu? Não pensa que não tem, não, viu? Segundo a ONG, este enorme abismo é a consequência de um sistema econômico falido e sexista, que valoriza aí mais a riqueza de uma elite privilegiada, em sua maioria, homens. E o informe anual da Oxfam sobre a desigualdade mundial é tradicionalmente publicado antes da abertura do Fórum Econômico Mundial WEF de Davos, na Suíça. Ponto de encontro da elite política e da economia global. O evento anual em Davos, na Suíça, começa nesta terça-feira e deve contar aí com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a ativista ambiental Greta Thunberg. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou que não vai a essa reunião. Desde 1971, o Fórum Econômico Mundial reúne empresários e líderes políticos na estação de esqui lá na Suíça, com o objetivo de ser um centro de reflexão sobre o futuro. Como todos os grandes eventos internacionais, é provável que reflita as múltiplas divisões globais. Estamos na semana do aniversário da cidade de São Paulo. Parabéns, São Paulo, hein? Ô, meu grande São Paulo, a nossa terrinha aqui. Sim. Né? Aí, aniversariando, a capital paulista completa mais um ano de vida em sua centenária história, que a transformou, né, na principal cidade do país e uma das maiores do mundo. E essa condição traz ônus e bônus. A cidade que mais riquezas produz no Brasil é também uma das mais, se não a de maior desigualdade no país. Eu vou te dizer, né, São Paulo é um mundo mesmo, que as pessoas chegam aqui, né, de todos os cantos. Todas as culturas, todos os pensamentos. Exatamente, todos os estados, né, muita gente sai nordestinos, tudo pra cá. Aliás, os nordestinos construíram, né, praticamente São Paulo. E de fora também, as pessoas se encantam com São Paulo. Migrantes, imigrantes. Uma cidade que te dá oportunidade. Uma cidade da diversidade, São Paulo, a gente vai resumir, né. Uma cidade que tem 24 horas por dia funcionando aí, não tenha dúvidas. Tudo que você quer, né, você encontra aqui, independentemente do horário. Então, é demais. São Paulo é muito bom, né. Amo. Quais os desafios da maior metrópole brasileira? Olha aí, ó, tá vendo? É o que pretendemos abordar durante esta semana em que se comemora os 465 anos da cidade de São Paulo. Uma jovem senhora, né, Sérgio? Hoje vamos falar de mobilidade urbana. Certamente não faltam desafios nessa área. E para esse papo a gente convidou a fotógrafa, videorepórter, bike repórter, né? Grande bike repórter e cicloativista Renata Falzoni, que nas pedaladas por São Paulo colheu muitas experiências sobre mobilidade na capital paulista. Renata, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Renata, você que está... é o Sérgio Everton que está falando. Tudo bem? Bom dia para você também. É... você que está aí sempre, né, de antena ligada na cidade de São Paulo. Claro que você ama essa cidade, como todos aqui que vivem em São Paulo. Amamos também essa cidade de São Paulo que a gente encontra de tudo a qualquer hora do dia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, das tuas pedaladas aí por São Paulo. O que que você vê em São Paulo, né? O que que você gosta, o que que você curte, o que que você pode falar para as pessoas que vêm para São Paulo, os lugares, né? Tem muita coisa bonita em São Paulo, apesar de eu falar que isso aqui é uma selva de pedra, mas tem muita coisa. É muito prédio, mas tem situações aqui que você se diverte também em São Paulo, né? Olha, a primeira coisa que eu falaria para um visitante na cidade, é, claro, sempre tendo foco no nosso tema, que seria mobilidade, é deixar o carro em casa. As pessoas têm uma ideia de que São Paulo não tem uma estrutura de transporte público boa, não é bem assim. Especialmente para quem está aqui nessa cidade, para lá ver. Então, o que que eu recomendo? Deixa o carro em casa, caminhe, pedale, pegue trem, pegue ônibus, pegue metrô. Vejam como que é a cidade na ótica daquele cidadão comum, né? Aquele que está pelas ruas da cidade, né? A gente tem que lembrar que 33% dos deslocamentos nessa cidade são feitos a pé. Então, a minha dica é, viva a cidade de São Paulo como paulista, paulistano, que a esmagadora maioria está um a pé no transporte público, Sérgio. É, até porque você tem hoje mais de 8 milhões de automóveis, né? Quer dizer, você se deslocar com o carro aqui é praticamente quase impossível, né? Você vai ficar num congestionamento e perder muito tempo, né? Para poder visitar os lugares que São Paulo oferece, né? É, você perdeu um bom humor, né? São 8 milhões de carros, a esmagadora maioria deles estacionados em alguma garagem, ou ocupando o espaço público, né? Que é a coisa que a gente tem que começar a questionar, né? Para que servem as ruas, né? Agora, é também, como vocês falaram, a cidade é muito desigual. Então, aqueles que estão nos extremos da cidade, eles têm sim uma falta de infraestrutura, falta de capilaridade no transporte público. E essa população é aquela que mais depende do automóvel. Enquanto que, por outro lado, quem está, de fato, nos congestionamentos, como as pesquisas apontam, são pessoas que estão fazendo viagens em automóveis com 6, 7 quilômetros apenas. Então, a gente poderia redesenhar todo o uso do espaço urbano, de uma maneira de você andar pela cidade, ser um turista pela cidade, propondo outras formas de deslocamento. E deixar, talvez, o uso das ruas para os carros para aqueles que, de fato, precisam, né? É uma grande massa de pessoas que mantêm infraestrutura de transporte público e que, eventualmente, também tem aí vários fatores, como dificuldade de mobilidade e outras coisas que faz o automóvel ser para eles uma solução mais viável. Agora, Renata, é o Guga Mendonça, a situação complicada da mobilidade em São Paulo faz com que as pessoas que vivem aqui não percebam as belezas da capital? Você acha que motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres conhecem bem a história da natureza em São Paulo? Os deveres que eles têm que ter. Não, não, isso até é um outro gancho. Mas, em termos de beleza, você acha que, diante do estresse do trânsito, do dia a dia, é possível você apreciar as belezas de São Paulo? Guga, as pessoas veem o que estão buscando. Então, se você está, falando por mim, eu tenho muito mais condição de apreciar qualquer paisagem, não precisa ser especificamente em São Paulo, mas no mundo, quando eu vou numa velocidade humana, ou até ou de bicicleta. Eu estou na bicicleta. Mas mesmo de bicicleta, que você está numa velocidade um pouco maior, você tem que estar procurando ver e apreciar. Eu vejo o paulistano andando a pé nas ruas, muitas vezes ocupado com o celular, com seus problemas, e não estimulado a ver e apreciar a sua paisagem ao redor. Então, isso que você perguntou, o governo, é muito interessante. Porque eu, de fato, só consigo apreciar uma paisagem em algum lugar quando eu estou do lado de fora de um carro observando. No entanto, eu estou procurando fazer isso. Então, esse estímulo de olhar, ver, apreciar, conhecer e, consequentemente, preservar e demandar políticas públicas para que se preservem os nossos patrimônios históricos e tudo, vem de um estímulo. E isso começa na educação, na escola básica, nas crianças serem estimuladas a valorizar o entorno delas e a sua história. Agora, Renata, claro, as pessoas estão tão ligadas hoje nessa questão da tecnologia, de andar, como você disse, na Paulista. Porque meu filho faz isso também, andar na Paulista com aquele troço ali no ouvido, com o celular, com o fone e tudo, e acabam deixando de apreciar as belezas aqui da cidade de São Paulo. Agora, esse é o exemplo que eu queria te dar, inclusive. Por exemplo, aos domingos, ontem, a Paulista fecha em feriados e aos domingos, e proporciona às pessoas aqui de São Paulo um lazer que eu achei muito bacana. Você tem encontros ali, músicos, tudo, e são centenas, às vezes milhares de pessoas ali desfilando na Paulista e apreciando esse momento. Eu queria saber de você o seguinte, seria bom que tivesse mais esse tipo de espaço, não só nessa região da Paulista, mas em outros lugares aqui em São Paulo? Excelente pergunta, foi o Sérgio que me perguntou. Isso, eu, exato. Excelente pergunta, Sérgio, porque quando foi feita a Paulista Aberta, imigratamente na gestão anterior, foi feito um programa de ter-se ruas abertas em todas as subprefeituras da cidade. E esse é um programa muito importante, porque, primeiro, ele estimula a atividade física, estimula as pessoas a ocuparem o espaço físico, estimula as pessoas a se encontrarem, a conversarem, olho a olho, estimula uma coisa muito importante, que é a cidadania e a democracia. Porque é uma rua, no contato físico, um a um, que a gente realmente, de fato, consegue trocar as necessidades das pessoas e criar soluções importantes. Então, essas ruas de lazer que estavam acontecendo em todas as subprefeituras, infelizmente, esse programa foi abandonado e isso tem um custo muito caro, diretamente, na saúde e na forma de gestar, de gerir as subprefeituras. Então, o subprefeito, ele, no meu entender, ele deveria não só incentivar esse tipo de ocupação de espaço público para lazer, para convívio aos fins de semana, nos feriados, nas horas de UAB, como também ele está presente para monitorar, fora de um carro, a pé, junto com a população dessa subprefeitura, quais são os incêndios e quais são as necessidades e, eventualmente, promover o debate. Então, voltando à sua pergunta, a paulista aberta, ela é a punta de um iceberg, onde você resgata uma população olhando, tomando conta do seu espaço físico e opinando e vivenciando e demandando políticas públicas que melhorem a cidade para todos, como um todo. Agora, Renata, é interessante, vamos lá, motoristas, os motociclistas, os próprios pedestres, conhecem bem direitos e deveres? Você acha que eles cumprem seus direitos e seus deveres, Renata? É uma outra boa pergunta. A gente tem que imaginar que a cidade, todas, o mundo inteiro, isso não é um privilégio da cidade de São Paulo, elas foram sendo redesenhadas pensando na fluidez dos carros e, ao desenhar as regras, elas foram regras excludentes para a mobilidade ativa orgânica. Deixa eu dizer o que é isso. O pedestre, quando caminha, uma pessoa, um ser humano, quando caminha, ela está usando energia própria. Todo mundo que usa energia própria, ela vai numa regra que é economia da energia. Então, veja bem, quando você está indo atravessar uma avenida e você tem uma tendência de seguir na sua linha reta, porque a tendência é orgânica, a gente tem um termo técnico para isso, que é linha de desejo. E aí, você, o que você tem para? Uma avenida em que a faixa de pedestre está lá, a 200 metros, e você chega nessa faixa de pedestre, demora 15 minutos para você conseguir atravessar uma avenida em duas faixas e mudar de lado. Você tem uma ideia? Na própria Avenida Paulista, tem uma época para você cruzar a avenida e cruzar, mudar de lado da avenida e cruzar apenas um semáforo, você leva mais de sete minutos. Sete minutos. Falar o pedestre que vai esperar esse tempo. Estou dizendo uma coisa que já passou, que foi corrigida na Avenida Paulista. Então, todo o desenho da cidade é feito pela fluidez dos automóveis. Portanto, é de se supor que as pessoas desobedeçam. E aí, você não pode apontar os dedos para dizer você é um mau cidadão, você desobedeceu. Não, porque ele é um grupo de uma cidade que não está desenhada para a mobilidade ativa. Então, antes da gente cobrar os deveres, que eles sim devem ser tomados como uma norma, a gente tem que entender por que tantas pessoas estão, entre aspas, desobedecendo uma regra. É porque ela não atende a necessidade do pedestre. 33% das viagens são feitas exclusivamente a pé e a gente não tem calçada, conectada. E isso não cai na falta, porque quem está gerindo as faltas não saem dos calos. Por isso, eu reforço a primeira pergunta que vocês me fizeram. Um turista para conhecer essa cidade, a primeira sugestão minha é deixar o carro em casa, vai a pé. Bicicleta, transporte público, entenda a cidade como ela é e as suas desigualdades onde elas se afloram. Que está na forma como o pedestre, o ciclista, aquele que está a pé, é penalizado pelas regras de um trânsito feito pelos automóveis. Exatamente, porque você, essa coisa do pedestre, né, e carros, essa associação, é meio complicado, né? Você acha que o trânsito aqui de São Paulo, ele pode ser considerado aí violento, porque também não é só o automóvel que tem que respeitar, o pedestre também tem que ter o seu lado, né, de respeito para poder evitar acidentes, né? É, ele tem que ter uma linha conectada que lhe convide a servir regras. Entendeu? Exato. A verdade é que sempre que as pessoas discutam, elas puxam a vida, essa daí é uma maluca, isso não dá para acontecer. Não, dá sim. Você, esse tipo de cenário, ele já aconteceu em todas as grandes cidades do mundo e ele vem sendo mudado. Para você mudar as cidades para que elas tenham zero mortes de pedestres, ciclistas e de pessoas no trânsito, como prega uma coisa que a gente chama de visão zero, que é uma forma que se usa de gerir o trânsito de uma cidade onde a premissa máxima é nenhuma morte é aceitável. Você tem uma ideia, a cidade de Oslo, capital da Noruega, essa é a primeira cidade do mundo que teve um ano onde não morreu nenhum pedestre e nenhum ciclista. Morreu um único motorista no ano inteiro. Então você tem uma forma diferenciada de tratar essas cidades para poder conseguir esse objetivo que é nenhuma morte, nenhuma lesão, nenhum... Que você prevenir as mortes e lesões no trânsito. E a regra número um dessa forma de você trabalhar mobilidade de uma cidade é, primeiro, baixar a velocidade dos automóveis. Segundo, conectar os caminhos dos pedestres, redesenhar o espaço público, fazer com que um motorista nas ruas ele se sinta convidado a andar devagar. Ele se sinta convidado, ele tenha condições de prestar atenção ao que está acontecendo. E que um pedestre... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é gritante. 30% de atropelamentos nessa cidade de São Paulo acontecem com os pedestres a caminho do ponto de ônibus e elas são colhidas pelos próprios motoristas de ônibus. E você tendo esse dado na mão, como é que ele pode se repetir, se repetir, se repetir? Ou seja, o caminho do pedestre para os pontos de ônibus, eles devem ser seguros e os motoristas de ônibus devem estar trabalhando em uma condição em que eles não sejam acuados por pedestres acontecendo à frente dele a todo momento. Então, isso é uma questão de desenho, de projeto. Agora, como pode a gente saber esse número se não fazer nada? Entendeu? Entendi. Agora, Renata, uma questão importante. Eu venho conversando com vários especialistas em mobilidade e eles dizem, alguns são a favor, outros são contra, de diminuir a velocidade nas vias. Eu vejo especialistas... É, foi o que ela disse agora. Não, mas eu vejo especialistas, Renata, que defendem que aumenta a fluidez você diminui a velocidade. Você concorda com isso? Desculpe, eu não consegui entender a sua pergunta. Eu tenho, vou repetir, eu tenho visto especialistas defenderem que a diminuição da velocidade nas vias de grande circulação, elas aumentam a fluidez no trânsito. Você concorda com isso? Isso acontece. É incrível, porque quando você diminui a velocidade máxima, você aumenta a velocidade média e aumenta a quantidade de veículos por minuto numa determinada via. Sem falar que você promove segurança, um trânsito tranquilo, um motorista mais atento e mais pessoas passando num determinado tempo de uma determinada via. Isso é um dado. Infelizmente, nessa última campanha para o prefeito, a gente teve uma destruição desse conceito com argumentos não científicos. O que você colocou é um dado. Existe um outro dado também muito importante, que é quanto mais próxima a velocidade máxima se for da velocidade média que o sistema comporta, menos trânsito você vai ter nesse lugar e menos mortes também. Agora, isso significa velocidade em torno de 30, 40 quilômetros por hora. Aí você, quem está nos ouvindo, nossa, mas aí eu nunca vou chegar em casa, não sei o que lá. Só para você ter uma ideia, a diferença entre você rodar 50 quilômetros por hora na marginal como um todo e você rodar a 70, 80, é de 2, 3 minutos, eu não me lembro exatamente os dados. Então, são pessoas que estão induzidas a reclamar para o eu, não pensando no todo, na coletividade, que teria mais pessoas por minuto no sistema, menos mortes como um todo, menos condicionamento, menos poluição, menos problemas. Agora, é importante que os gestores tenham respaldo popular para fazer isso. E a nossa comunidade, ela se deixa levar por informações falsas. É impressionante, como a academia, nesse momento, tem dificuldade de colocar aquilo que foi pesquisado por científicos. Mas a gente chega lá, a gente chega lá. Agora, na sua opinião, Renata, o que é preciso para a gente incentivar cada vez mais as pessoas a deixarem seu carro na garagem, evitar andar de carro e partir aí para a questão das bicicletas, outro tipo também de locomoção, o que é que precisa que campanhas, sei lá, sejam feitas, políticas públicas. Na sua opinião, o que é que precisa para que se dê mais, tenha mais força isso das pessoas deixarem seu carro na garagem? O que você acha que é necessário para que se faça mais ainda? Eu estou belíssimo, eu estou belíssimo, por isso que eu não estou ouvindo o que é você. O debate público é a primeira coisa. E pessoas capacitadas para informar a boa informação, porque isso foi plantado na cabeça de todo mundo, isso aconteceu no mundo inteiro, de que o carro individual era a solução para a mobilidade urbana na cidade. Não, não existe espaço urbano capaz numa metrópole, numa megalópole como São Paulo de resolver os seus problemas com o carro individual. A solução, ela é reunida em intermodalidade é você ir de bicicleta com transporte público e ter condições de deixar a bicicleta bem estacionada lá, eventualmente colocar essa bicicleta dentro do ônibus, do letrô, do trem, a qualquer hora do dia, facilidade, segurança, rotas de pedestres para o transporte público onde as pessoas se sintam convidadas a caminhar. Isso significa uma outra lógica de projeto. quando você projeta uma rua, você esquece que precisa de sombra, que precisa de banco, que precisa de segurança. Você coloca lá os carros e tudo bem. Não, quando você trata uma rota de pedestres, você tem que imaginar como pode ter dificuldade motora, ele se percebe arrebatável, ele não pode ter viracinho, ele tem que ter um banco, ele eventualmente se esquece o sombra o tempo inteiro, ele só vem de pessoa. E se quando for que você estava no caminho de pessoa, tem que ter uma outra lógica daquele que projeta caminhos de carros, de máquina. onde eu sempre você tem uma pessoa dentro de uma bolha microclimbatizada, que vai ter um cipinha, acondicionado, tudo bonitinho. Isso é diferente. O pedestre tem que estar na rua, ele precisa de ser amparado e bem convidado para a sua mobilidade. E você precisa de uma outra lógica que é todo um sistema que for roubada para a segurança de todos. Então, motoristas que entendam que não podem atropelar. Agora, as ciclofaixas, Renata, em São Paulo, elas garantem aí uma segurança para o ciclista, na sua opinião? Não, não é uma opinião minha. Eu vou te dizer, por conta de toda essa animosidade contra as ciclovias aqui na cidade, que o ciclofaixas e o ciclofaixas fizeram um estudo em que eles colocaram, colocaram no mesmo mapa, locais onde tiveram mortes e lesões no trânsito, e em cima desse mapa foi colocado um mapa das estruturas cloriárias, que é composto por ciclovias, ciclofaixa, ciclofaixa. E foi concluído, Sérgio, quase, que nós tivemos uma redução média de até 31% de mortes e lesões, de pedestres, ciclistas, motoristas, de todo mundo, nesses lugares por onde passam as estruturas cloriárias. Esse é um documento que existe, está publicado, você pode procurá-lo no site da CETA. Eles são cadernos que comprovam e ligam-se tudo. Então, as estruturas cloriárias, elas não acham a estrutura cloriária. É. E aí, é fundamental, porque ela colocou o motorista em menos isso, do solo urbano, do solo público, de uma maneira mais orgânica e melhor para todo mundo. Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando não é uma invenção minha, não é o que eu acho, é o que está comprovado. Perfeito. As calçadas, desculpa, de São Paulo também, prejudicam a mobilidade aqui na capital paulista? você acha que... Porque, olha, você vê cada... Você vai na periferia, as calçadas, elas são a construção do munícipe. Então, veja bem, o munícipe da periferia, ele vai construir a casa dele e ele não vai gastar o dinheiro dele para fazer uma calçada. Então, quando você tem o principal equipamento urbano que atende a mobilidade da esmagadora maioria da população, que é que os 33% estão até associados aos outros 33% que vão de transporte público, eu estou falando de 66% da população que vai pela calçada, você... Ah, caiu a... A ligação não estava muito boa, a nossa comunicação. Locomoção, bike repórter, né? É, ela está na rua, com certeza, né? A nossa... O nosso sinal ficou ruim, foi ficando ruim cada vez mais e agora perdemos o sinal dela, mas a Renata foi... Bem esclarecedora e o que é importante é que durante toda essa semana aqui dentro do Jornal da Rede Alespe vamos discutir os assuntos aí da metrópole de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo, né? Cidade que é o coração também do nosso estado de São Paulo, então, dentro do Jornal da Rede Alespe durante toda essa semana vamos falar um pouquinho aí dos principais problemas da cidade de São Paulo que faz 465 anos no próximo sábado, né, Sérgio? Parabéns, São Paulo. E ela tocou num assunto muito importante na minha visão e a gente discutia isso nos bastidores que é realmente, né, abrir as vias públicas para o lazer. Eu acho que é uma iniciativa que ganha espaço, hoje temos aqui na cidade de São Paulo a Avenida Paulista, mas em várias cidades do interior de São Paulo alguns prefeitos tomaram essa iniciativa de interditar ruas aos domingos, eu lembro a cidade de São Bernardo do Campo, por exemplo, na BC Paulista tem essas iniciativas, entre outras, várias cidades que tem iniciativa do quê? De interditar a rua para lazer e isso gera o quê? Lazer, convívio social, em cada uma das subprefeituras. Esse projeto não foi adiante de cada subprefeitura para poder ter esse espaço de lazer, não só aqui na Avenida Paulista, que aliás é muito bom isso, as pessoas vêm mesmo, eu moro perto da Paulista ali, é impressionante, ontem mesmo eu passei por lá, o tanto de pessoas que frequentam ali para o lazer, para se divertir, muitas vezes você... Não, e manifestações culturais, tem artistas lá querendo mostrar o seu trabalho, quer dizer, é assim, eu também sou grande frequentador da Avenida Paulista, no último ano não fui muito, mas era a minha diversão de domingo à tarde estar na Avenida Paulista, tomar um café... O que você tem aqui, o que a gente lembra aqui, o que a gente sabe, você tem aqui o Parque do Ibirapuera, onde também é um outro local em que as pessoas vêm para... Não, e forma na verdade, Sérgio, um quadrilátero, porque eu saía da minha casa na época... Só para te cortar, ela foi bem clara, Renato, eu estou te cortando já, como é que diz o Jô Soares, dizia, né? Não, diz ainda porque, graças a Deus, é vivo. Ele não está mais fazendo o programa em televisão, né? Desculpa, já te interrompendo, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, ela foi clara no que ela falou da questão das pessoas que moram em lugares distantes, né, daqui, até na questão da própria mobilidade, de sair de lá para vir na Avenida Paulista, né? Pessoa que mora, por exemplo, na Penha, na Vila Formosa, então, essa questão da mobilidade é muito importante para essas pessoas que tenham mais, como a gente falou agora há pouco sobre metrô, tudo, as linhas aí crescendo, tomara que continue, né? Porque as pessoas não têm condições de chegar até aqui, então, seria legal que se tivesse isso que tem na Paulista nos seus bairros, em outros bairros, né, que fechem aí uma rua também, né, aconteça isso que acontece na Paulista para que as pessoas tenham condições e possibilidade também de se divertirem, né, e ter mobilidade também para isso, para poder estar mais perto, né, ir de bicicleta, ir a pé, enfim, largar o carro, né, evitar pegar carros, carro aqui em São Paulo, que é uma cidade complicada, né, tem mais de 8 milhões hoje de automóveis, essa quantidade de carros que tem aqui é mais, né, do que a população do Rio de Janeiro, não é brincadeira não, o Rio de Janeiro tem 8 milhões de habitantes, hoje, São Paulo tem praticamente 8 milhões e meio ou mais de automóveis, quer dizer, é muita coisa, né, para uma cidade como São Paulo, eu sei que é grande, tudo, mas não dá, cara, é complicado você sair de carro aqui em São Paulo. E tem uma outra questão, Sérgio, que é importante a gente ressaltar, que não vale, né, não só as políticas públicas que vão resolver o problema, vale sim a conscientização da população, o que eu posso fazer para tornar a mobilidade urbana de São Paulo melhor? É usar metrô, andar de bicicleta, porque além de tudo a bicicleta é uma atividade física, é uma atividade de lazer, onde você pode também relaxar, então, o que eu posso fazer? Vou usar o transporte público, vou deixar o meu carro na garagem, eu acho que antes das autoridades, das políticas públicas agirem, eu acho que tem que ter conscientização da parte da população, você vê alguns países como a Holanda, a bicicleta é um meio de locomoção. Tem muita gente aí que alega que a cidade foi pensada para favorecer o tráfico de carros, né, então o nego reclama até hoje, tem gente que reclama de moto, a moto, bicicleta, no meio de um trânsito que já é, né, caótico. É um negócio até diante disso, Sérgio, você pensa, né, o crescimento dos acidentes com moto, a gente vê que hoje os motociclistas em São Paulo também, eles andam numa velocidade muito alta para uma moto, entendeu, acho que tinha que ter, aí a gente entra de novo, não é dependência de políticas públicas, é dependência da conscientização de cada um de nós, entendeu, se eu tenho minha moto, deixa eu andar maneirinho, andar atrás dos carros, para que que eu vou costurar, se eu agir de forma correta, eu dificilmente vou sofrer um acidente, entendeu, então eu acho que vale a gente deixar uma mensagem aqui hoje em termos de mobilidade urbana que depende da conscientização de cada um, viu, Sérgio? Mas você vê lá fora, na China, todo mundo anda de bicicleta, você não vê... E eu vou te falar uma coisa, Sérgio... São milhões e milhões de pessoas que usam, né, a bicicleta para se locomoverem. Você vê hoje até como desenvolvimento econômico, você... Você vê esses aplicativos hoje, as pessoas já usam bicicleta para fazer entrega e tudo mais, quer dizer, eu acho que você polui menos, você gera uma fluidez maior no tráfico, porque quem vai usar carro é quem precisa. Então, eu acho que essas várias alternativas de mobilidade urbana, seja o transporte público, seja o uso da bicicleta, porque não a pé, quando você pode, né, a pé você está fazendo atividade física, tem o tal patinete agora que é recente em São Paulo, que tem que ter um jeito, viu, Sérgio? Porque eu outro dia fui brincar com ele, meu Deus. Ah, não é fácil não, cara. Agora, por outro lado, voltando a esse assunto de automóvel, você vê que tem as montadoras também por outro lado, é uma faca de, como a gente brinca, de dois legumes, né? Sim, sim. Porque por outro lado, por outro lado, tem as montadoras que incentivam muito a compra de automóveis, de carros, né? É, mas isso aí já é uma questão de desenvolvimento econômico, e eu acho que assim, todo mundo pode ter seu carro na garagem, pede as principais necessidades, mas o seu dia a dia, por que não, você não tenta tornar mais fácil e menos estressante a sua locomoção, porque eu vou te falar uma coisa também, Sérgio, você depender do trânsito de São Paulo, olha, eu moro a cinco quilômetros da Assembleia, eu demoro no horário de rush uma hora e quarenta para chegar na minha casa, quer dizer, é estressante, você fica numa situação difícil, aí se você tem o metrô perto, você vai rapidinho. Não, eu que moro aqui na Campinas, muitas vezes eu venho trabalhar a pé. Exato. Subo e desço aqui, venho para a Assembleia e volto a pé. Você está cuidando da sua atividade física também, da sua saúde, entendeu? Então, eu acho que é legal, tem que partir da população essa conscientização, Sérgio. Também acho, todos têm que ter consciência. Porque é fácil, cobrar políticas públicas e tudo mais, mas acho que cada um tem que colaborar, tem que fazer a sua parte. Mas a Renata foi bem incisiva nisso, ela falou, precisa realmente ter investimento também nisso, a gente vê essas bicicletas que você pega, que você adora, será que isso tem também? Eu esqueci até, não deu tempo de perguntar porque a gente perdeu a linha, cortou a linha, a ligação estava já falha, muito falha e acabou encerrando. mas essa, eu não sei se você sabe disso, essas bicicletas que você pega, as elétricas, não, não, as bicicletas tradicionais, patrocinadas, são patrocinadas. Isso tem também em outros bairros aqui em São Paulo, bairros mais distantes, tem, E ela serve, o Sérgio, ela, o próprio aplicativo, ele serve de levar um ponto até o transporte coletivo. Então, por exemplo, eu moro na minha casa que fica a um quilômetro do metrô, posso muito bem pegar uma bicicleta, vou até o metrô, lá hoje, a maioria das estações em São Paulo são equipadas com bicicletário, né, e eu deixo minha bicicleta lá, pego o metrô e vou para o meu trabalho. Quer dizer, eu acho que essas alternativas, os estacionamentos próximos à estação de metrô, às vezes vale muito mais a pena, você sai da sua casa com o seu carro, em 10 minutos você está na estação do metrô, para lá no estacionamento e vai de metrô para o trabalho. Eu acho que esses ramais, entendeu, a gente incentivar isso e o transporte público também tem essa lógica, porque você pega nas periferias, você pega às vezes um ônibus de menor porte para ir até a estação do metrô, quer dizer, eu acho que essas políticas de incentivo ajudam muito, mas é o que eu te falo, Sérgio, isso é a minha mera opinião, mas depende da conscientização de cada um de nós. Porque se não, eu tenho o meu carro, eu uso e não me preocupo com os outros, aí é fácil, né? É isso aí. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso jornal da Rede Alespe, queremos agradecer mais uma vez aqui a participação, a contribuição de todos aqui dentro do nosso estúdio. Segunda-feira, mais uma semana começando, começando, vamos falar aí bastante do aniversário de São Paulo, vamos falar do ano de 2019 no Parlamento Paulista, lembrando a você que a partir de 3 de fevereiro voltam aí as sessões ordinárias, os trabalhos do Legislativo Paulista, muitos assuntos que vão entrar em discussão, muitas coisas importantes para o Estado de São Paulo vão ser discutidas nesta casa no ano de 2020, mas até lá a gente faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu no ano de 2019, trazendo aí um ano que foi muito especial para o Parlamento Paulista, onde aconteceram muitas coisas, é importante a gente trazer aqui, fazer essa retrospectiva dos nossos parlamentares que trabalharam muito no ano passado, sem dúvida nenhuma, viu, Sérgio? Vamos lá, zonoplastia aqui do nosso José Alcândido e do Roberto Dias. A coordenação da Rádio Alespe é da Fabiola Altran. A diretora executiva aqui da TV, a Lilian Busato. E o diretor de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo é o Matheus Pérez Granato. A coordenação do Jornal da Rede Alespe está aqui na minha frente, a nossa querida Mônica Rossé. Na Centel Técnica Web Imagem está... Quem está lá, não é o Giba. Não é o Giba, o Giba coordena, mas quem está lá é a Carol. É a Carol, Carol. Legal. Produção da Andréa Rício, firme e forte. De Veneza, voltou de Veneza agora. O senhor é um brincalhão, tadinho. Andréa Rício. E a edição é do Márcio Pedroso. Apresentação, eu, Sérgio Everton. E eu, Guga Mendonça. Nós temos encontro marcado amanhã, terça-feira, a partir das nove e meia da manhã, Sérgio. Isso aí. Estamos juntos aí. Valeu. Até amanhã. Até. Até. Você acompanhou o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. E aí E aí